Fala meus queridos, tudo bem com você? Você é uma pessoa preocupada com a saúde da sua pele? Você é uma pessoa que o tempo inteiro pensa, será que eu tô envelhecendo mais rápido que um maracujá de gaveta? Pois é nesse vídeo que nós vamos falar sobre a saúde da sua pele, como fazer isso de um modo saudável e natural. Então veja aqui uma coisa importante, é que eu não sou contra envelhecer. Eu não sei, isso daí não tem nada a ver com a história, mas eu gostaria de deixar claro isso, porque a gente vive numa sociedade que é proibido envelhecer e não, velho, não é. É envelhecer a massa, você vai ficando sábio, você fica mais inteligente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A questão é que a pele é um órgão importante, temos que cuidar dela, não pensar só na parte, não achar só fútil uma pessoa que cuida da pele, não só isso. Futilidades podem estar presentes de outras formas na vida da gente, certo? Bom, rapidinho aqui, pra você que é leigo, pra você entender. Porque a pele, então, ela não é um tecido. Tem gente que sempre fala que a pele é um tecido, a pele é um órgão, né? E ela é composta por tecido. Nós vamos dividir aqui duas partezinhas principais da pele, que é a epiderme e a derme. Então eu quero que você pense na epiderme, que é tecido epitelial. A epiderme, ela é como se fosse uma barreira, tá? Um muro, né? Um muro. E a derme, ela é mais parecida com um aquário. É na derme que a gente vai encontrar umas células importantes chamadas fibroblastos, certo? Então se eu der um zoom no fibroblasto, a gente vai ver que ela é uma célula, lembra do aquário que eu falei? Imagina que ela é um peixe no aquário. E é o teu fibroblasto que produz uma proteína importante pra saúde da sua pele, que é colágeno. Mas o que envelhece a pele? O que envelhece a pele pode ser desde fatores biológicos, né? Como a genética, sexo e idade. Fatores ambientais, como o sol, clima, poluição, né? Fatores de estilo de vida, né? Se você dorme bem, se você come bem, se você se exercita. Então tudo isso, a nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano, é permeável a isso. Então eu preciso pensar o seguinte, bom, meu estilo de vida, minha genética e os fatores ambientais influenciam na aceleração ou não do envelhecimento da pele. Então veja, eu podia fazer uma divisão aqui de fatores intrínsecos, né? Fatores, processos naturais de envelhecimento e fatores extrínsecos. Por exemplo, o solar, tá? Só pra ser bem simples aqui. Tudo isso vai culminar numa aceleração do meu envelhecimento da pele. Porque aqui eu vejo o que esse artigo diz aqui. Qual que é a relevância de tudo isso na mitocôndria? Então temos o papel importante aqui de uma organela celular muito interessante. O que que é a mitocôndria? A mitocôndria, ela é tipo um feijãozinho que fica dentro das suas células. Ela se parece com uma bactéria. Por isso que acham, por isso que existe, né? A hipótese da simbiose. Porque a mitocôndria tem seu próprio DNA, né? O DNA da mitocôndria não tá lá no núcleo da célula, tá na própria mitocôndria. Então o que que acontece? É importante que eu tenha saúde mitocondrial? Porque esse fibroblasto aqui que eu mostrei pra você é uma célula que ele precisa ter mitocôndria pra ele respirar, pra ele fazer as atividades, pra ele fazer colágeno. Então eu tenho que pensar sim na saúde mitocondrial do meu fibroblastos. E é tão importante que tem artigo dizendo, olha, será que se a gente não fizer a transplante de mitocôndria, a gente não atrasa o envelhecimento da pele? Olha como a gente tá falando de algo muito importante aqui. Então veja bem, tem muitas coisas que eu tô trazendo aqui que não tá relacionado só a você tomar simplesmente uma cápsula de colágeno, né? Outro fator aqui, além da mitocôndria, pode ser a tua microbiota. Então olha só, o que você manda pro teu intestino, a reconfiguração de bactérias que você tem no intestino, elas vão jogar coisas saudáveis ou não pra tua circulação. Aos especialistas que me ouvem, eu peço desculpa, eu tento fazer meu canal no YouTube também acessível pras pessoas, tá? Então eu sei que eu vou falar jogar pro sangue, eu sei que eu vou usar esses termos assim. Tá, então a tua microbiota, ou seja, as bactérias que moram no teu intestino, sobretudo o teu intestino grosso, elas influenciam muito na tua saúde, na saúde da tua pele. Pois é, então não só a mitocôndria, não só aquele pedacinho, aquela organela que tem dentro da tua célula, a microbiota também. Bom, e o que a gente pode fazer através da alimentação? Uma dica que eu dou pra você é, consuma bastante frutas, verduras e condimentos, né? Então assim, apostar no consumo de flavonoides, de polifenóides de todas as maneiras, né? Flavonoides ou não flavonoides. Então flavonoides a gente tem as flavonas, as flavononas, os flavon3-Ois, as antocianinas, as isoflavonas, que a gente vai encontrar na cebola, nas frutas cítricas, no vinho, na uva, né? Enfim, consuma frutas e vegetais e deixe seu prato mais colorido possível. Até porque, hoje sabe-se que frutas e vegetais não é só fibra, mas frutas e vegetais também tem um efeito pré-biótico, eles também ajudam você a reconfigurar as bactérias que você tem no seu intestino. Olha que importante isso. Então veja, é muito... E a gente vai achar estudos mostrando morango atrasando o envelhecimento da pele, porque melhora a mitocôndria. A gente vai ver estudos mostrando que o cacau melhora a saúde da sua pele, porque justamente ele tem muitos flavonoides, né? Principalmente pronatocianidinas e flavon3-Ois. Pronatocianidinas são taninos condensados, são muito importantes também, né? E por isso que eu sempre vou dizer que eu gostaria de deixar como conclusão para envelhecer, para atrasar o seu envelhecimento da sua pele, é o seguinte, não adianta você tomar colágeno. E aqui eu não vou entrar no mérito se funciona ou não. Não vou entrar nesse mérito aí, mas você não adianta tomar colágeno se os seus fibroblastos se encontram inflamados, né? Então você precisa pensar nas mitocôndrias, você precisa pensar no seu padrão alimentar, e você também não adianta tomar colágeno se o seu intestino está zoado, certo? É uma dica que eu te dou. Por tanto, né, por santo, pelo santo, sei lá qual, se você quer realmente atrasar o envelhecimento da sua pele, tome muita água, comece do básico. Olha que barato que é não causar estresse renal. Água, né? Evite excesso de exposição solar, né? Evite também tabagismo e álcool, isso acelera o envelhecimento da sua pele. Coma muitas frutas e vegetais, deixe muito colorido o seu prato. Exercite-se, aqui eu não estou dizendo vire marombeiro, vire crossfiteiro, procure um exercício que você gosta, talvez dança de salão, não sei. Eu sempre falo de dança de salão porque é tão gostoso dançar, né, gente? Tão gostoso dançar. E consulte um dermatologista. Não prescinda de um médico cuidando da saúde da sua pele, certo? Porque a nossa ação enquanto nutricionistas vai até um certo ponto, certo? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te espero num próximo vídeo. Cuide da sua pele e até o próximo vídeo.